Música Neninho, um dia histórico para a região e para Centenário principalmente, né? Com certeza, a todos os espectadores do A.U. Online, Centenário hoje vive um momento de muita emoção, nós já colocamos nas redes sociais, né? Se iniciou hoje um trecho de finalização de 3 quilômetros, lá da RS 477, e isso vai fazer com que a região e Centenário se desenvolva mais. Disse muito bem aqui o vice-governador, né? O Gabriel Souza, que o governo do estado agora não está iniciando obras e deixando pela metade, não está colocando estaquinhas, como era uma vez. Agora a obra realmente, ela acontece, inicia e finaliza. É o que está acontecendo em Centenário na nossa região, né? Muitas obras acontecendo, governo do estado está de parabéns, e a gente está aqui apoiando as ações do governo do estado, que com certeza, como o vice-governador falou, é de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. É isso que nós estamos precisando. Então, somos muito gratos a todos que nos ajudaram, né? No nosso trabalho da conquista da RS 477, e ficamos agora, nos próximos dias, para ver a sua finalização. Legenda Adriana Zanotto